Atenção da Palavra de Deus Pago seu coração e louco com amigos seus Atenção da Palavra de Deus Bate atenção e seja inteligente Mesmo que não seja, seja consciente Bate atenção da Palavra de Deus Então vem alguém pra mim Amor pra dar Não vem com quem tem Amor pra dar A Jesus Amor pra dar